Olá, o programa em discussão especial de hoje vai falar sobre trabalho temporário. Dados da Associação Brasileira do Trabalho Temporário e da Caixa Econômica Federal mostram que devem ser abertas 434 mil vagas temporárias entre setembro e dezembro desse ano nos setores da indústria, comércio e serviços em decorrência do aumento das vendas para o Dia das Crianças, Natal e Ano Novo. A reforma trabalhista ampliou a questão da terceirização no mercado, porém, a terceirização não pode ser confundida com o trabalho temporário. Com as mudanças, a duração do contrato de trabalho temporário foi ampliada para até 180 dias, sem necessidade de prorrogação. Mas a contratação deve ser formalizada dentro dos aspectos legais e a contratante precisa justificar uma demanda transitória e detalhar o motivo dessa necessidade no contrato de intermediação com a agência. Só depois desse contrato assinado é que a agência pode contratar o temporário que vai prestar o trabalho na condição de pessoa física. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Júlio Conrado, que é advogado trabalhista. Seja muito bem-vindo, doutor. Falar um pouco desse período. Quando é que começa essa contratação? Quais são os setores que esse ano vão contratar mais? Qual é a perspectiva para esse finalzinho de 2019 e início de 2020? Muito obrigado, Luciano, pela oportunidade. Obrigado, senhor, pela presença. Muito obrigado. O setor líder no aspecto da contratação de temporários, sem dúvida nenhuma, é o setor do comércio, seguido de perto pelo setor da indústria. Como é que está a perspectiva para esse ano? Esse número que a gente deu aí no começo, é mais ou menos do que o ano passado? Qual é a perspectiva desse ano? Contratar mais ou menos? A perspectiva e a esperança é que se contrate mais gente do que o ano passado e a gente alcance essa estimativa que vem da Caixa Econômica Federal de 400 mil vagas, que essas 400 mil vagas sejam preenchidas. O senhor falou que o setor de comércio é o setor principal aí e aonde? Que parte do comércio? Geralmente lojas? É, o comércio mesmo é varejista, lojas, supermercados, esse tipo de perfil de comércio é o que mais vai buscar o trabalhador temporário. Agora a gente está com milhões de pessoas desempregadas, pessoa que estiver em casa vendo a gente falar, mas como que eu me candidato a essas vagas? Qual é o procedimento? O que eu devo fazer nesse momento para conseguir uma dessas 474 mil vagas? A dica que a gente passa no escritório em relação ao trabalho temporário é que ele procure uma agência, uma entidade intermediadora devidamente registrada no Ministério do Trabalho. Tipo um signo da vida? Sim, uma entidade com registro regular no Ministério do Trabalho, até para evitar o que a gente tem visto como recorrente de golpe, de falso emprego. E aí a pessoa vai lá, se cadastra, leva o currículo. Sim. E currículo é importante nessa hora, né? Muitíssimo. Como é que a pessoa faz o currículo para entrar no comércio? Qual é a dica que o senhor dá para as pessoas em casa? O currículo tem que ser o mais sucinto possível e abordar o tempo de experiência desse trabalhador nessa área específica e a qualificação dela dentro desse segmento de atividade. A maioria desses empregos, então, do comércio, vem dessas agências especializadas. É possível procurar na internet, doutor? Também é. Também é porque existe, obviamente, como você colocou inicialmente, a necessidade legal da intermediação de uma agência, de uma entidade, ela que vai disponibilizar essa mão de obra. Mas muitas empresas, elas já veiculam essa contratação, deixando claro que é em caráter temporário e que tem que ser feita por intermédio desse agenciamento. Então, a internet é um meio seguro também de se buscar. Agora, e essa mudança aí do contrato, né? Essa mudança que está completando dois anos agora em novembro, né? Antes era menos tempo, agora é 180 dias e já é automático, né? Explica para a gente. Antes, nós tínhamos o contrato temporário previsto em 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Hoje, são 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Então, no total, vamos dar 270 dias, são nove meses, né? 270 dias, sim, nove. Seis meses mais três, nove meses. Isso mesmo. E o que isso muda para o empregador e para o trabalhador? Essa reforma que aconteceu em novembro de 2017, em especial na questão do temporário, veio trazer uma segurança muito maior do que existia em relação à lei original, que é de 74. Infelizmente, encontra-se razoavelmente defasado, encontrava-se, né? Por exemplo, os benefícios que o trabalhador temporário, que vai atuar em uma determinada empresa, são os mesmos, são estendidos a ele, trabalhador temporário, para daqueles benefícios que o seletista que trabalha, que presta serviço na empresa, tem para si. Ou seja, o vale-refeição, por exemplo, o seguro médico, tudo que um seletista daquela categoria, daquela atividade, recebe, vai ser estendido ao trabalhador temporário. Agora, uma curiosidade, né? Até uma pergunta, não é fácil responder isso. Desses 434 mil empregos, né? Que vão ser gerados. Qual que é a média dos outros anos de reaproveitamento? Quantas pessoas que ficam desse total? Você só tem ideia? Essa é uma pergunta bem difícil de se responder. A gente chama de pergunta de 1 milhão de dólares, né? Essa é, porque é uma questão muito variável e não tem como se precisar, porque isso varia de empresa para empresa, política da empresa. Mas no Brasil, de uma maneira geral, é pouco desses quantos? Infelizmente, não é um número muito considerável. Tá certo. Agora, além do comércio, a gente tem aproveitamento na indústria. A indústria já está aproveitando e está produzindo já para o Natal, né? É, tem uma característica especial, que essa contratação de temporários na indústria, ela é retardada até o último momento, é aquela coisa do brasileiro de deixar para a última hora. Então, a empresa segura até o último momento antes de contratar. Diante da nossa insegurança aí, da economia? Agravado a esse aspecto também. Então, começa, já está começando agora, né? É, o mês de outubro é o mês mais agudo para isso, porque já se tem uma perspectiva de vendas para o Natal, então a indústria, dentro da capacidade dela, ela vai entender se precisa ou não de aumentar a força produtiva dela. Agora, se eu não tenho experiência, né? Muita gente, um dos maiores índices de desemprego, está aí na faixa dos 18 aos 24 anos, muita gente está procurando aí seu primeiro emprego e tal. Eu não tenho experiência, mas eu quero uma vaga no comércio e na indústria, né? O que deve ser feito? Existem, é um mercado tão amplo que existe essa possibilidade, no que diz respeito ao temporário, muito maior do que a gente vê em outras situações normais de contratação, a possibilidade dessa pessoa que não dispõe de uma experiência muito grande, de conseguir essa colocação. Então, eles não querem tanto experiência nesse primeiro momento, estão dispostos a treinar essas pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, geralmente, são tarefas para colocações que não exigem muita qualificação. Além da indústria, do comércio, a gente vem notando aqui, até a gente já fez outros programas aqui falando disso, a gente vê uma leve retomada de alguns setores. Por exemplo, construção civil. Poderia ser maior, mas ainda está um pouco tímida a construção. Mas você já tem uma geração de empregos na construção civil que indicam que começa ali bem timidamente a retomada desse crescimento. Construção civil também contrata temporário? Quais são os outros setores e tal? A construção civil se faz valer dessa mão de obra em situações específicas e particulares. Quando, por exemplo, existe a necessidade de se cumprir uma demanda muito grande por conta de prazo, então ela vai buscar essa mão de obra temporária. Grandes eventos, por exemplo, eu cito a Copa do Mundo, que existia uma quantidade, uma gama bem grande de situações que tinham que ser adimplidas e a oferta de trabalhadores que existiam normalmente no mercado não supria isso. Então, as empresas lançavam mão da contratação de temporário para obedecer esses prazos de entrega. Essa mudança que aconteceu há dois anos é uma espécie de pequena, uma mini reforma trabalhista. O que a gente precisa avançar nesse setor agora? A gente está discutindo várias reformas, a política tributária, a trabalhista. Quais são os avanços? O que pode se adiantar em relação a essa questão do trabalho temporário? O que pode ser feito para ajudar ainda a aumentar essa quantidade de vagas? Luciano, são situações que eu considero não estanques. São medidas que têm que ser tomadas em conjunto em vários segmentos. Por exemplo, a implementação efetiva da reforma previdenciária, da reforma tributária, isso vai fazer com que a economia sofra um aquecimento por uma maior quantidade de investimento. Esse investimento é que vai gerar novas vagas por conta de aquecimento da economia e a adoção de novos implementos dentro da economia, dentro da construção, dentro do comércio. Vai aquecer as vendas e isso por si só vai trazer uma necessidade de uma demanda de mão de obra maior. Então, quer dizer, nesse momento que a gente está atravessando a crise, o que a gente pode falar para o trabalhador é se apegue no primeiro momento a um trabalho temporário, mostre serviço aí no comércio, na indústria, em outros setores e a partir daí você tem uma chance de ser contratado definitivo. Sem dúvida, porque o mercado carece de bons profissionais. Então, se a gente conseguir, o empresário conseguir visualizar naquele trabalhador uma possibilidade de qualificação rápida, de produção maior, ele vai contratar. Porque a gente sofre dessa demanda, dessa ausência de qualificação dentro do quadro de funcionários. Então, o funcionário tem que ter proatividade, ele tem que demonstrar a satisfação de estar ali. Fundamental. Quais são os outros requisitos para a pessoa ser efetivada? Uma proatividade mostrada o tempo todo, como você falou, a qualificação e a vontade de aprender mais e de participar das atividades da vida da empresa. Isso vai fazer com que ele tenha uma chance maior de ser contratado. Onde buscar cursos de qualificação? Para o comércio, para a indústria? Eu sei que tem vários aí no mercado e muitos são gratuitos. O próprio Sebrae, por exemplo, ele propicia o SESC, tem muita coisa gratuita também. Então, dentro dessa gama de instituições, como a gente falou no começo, fidedignas, ele vai ter oportunidade de obter essa qualificação, essa melhora gratuitamente. Então, é procurar, por exemplo, o curso de vendas no comércio, atendimento ao cliente, trabalho na indústria, tornearia mecânica, se qualificar. Se especificar numa determinada atividade. O segredo é a qualificação, a especificidade. A gente falou de comércio, indústria, construção civil. O que mais que tem trabalho temporário esperando aí no final do ano? Basicamente, é a tria que contrata a quantidade maior de trabalhadores temporários. E nesse momento, vale a pena você sair pelo comércio e pela indústria distribuindo o currículo? Ou é melhor fazer o contato pela internet? O que é melhor nesse momento? O melhor é que se procure essas instituições intermediadoras. Porque esse contrato que o funcionário vai ter não é com o tomador do serviço, não é com o empresário. É com essa empresa que vai agenciar algo. Que são aí empresas terceirizadas, que são especializadas em contratação. É o que a gente conhecia como agências de emprego anteriormente, que são instituições... Isso é muito importante, que se procure instituições que tenham regularidade documental, que tenham registro no Ministério do Trabalho, na Delegacia Regional do Trabalho, para não cair em nenhum tipo de arapuca. E para os empregadores, a gente sabe que ele vai ter um movimento no final do ano, que vai ter um... espera-se um movimento maior, mas tudo é muito imprevisível, nessa economia flutuante que a gente está tendo. Como que eu sei, como que eu devo calcular a quantidade de empregados que eu posso trazer como temporário no final do ano? 10%, 20% do meu total de funcionários. O que se diz, assim, de uma maneira geral? Vai depender muito da demanda, da capacidade de produtividade da empresa dele. Isso ele vai ter que ter esse número de produtividade, de quanto que aquele quadro de funcionários consegue suprir em termos de atender à demanda. E esse déficit vai ser justamente a necessidade, a quantidade necessária de trabalhadores para suprir e atender plenamente essa demanda que ele tem. E aí vê outros anos ali, como é que foi o movimento nos outros anos? Um quadro comparativo, obviamente, com os anos anteriores mais próximos, mais próximos da realidade que a gente vive hoje. Agora, para o empregador, tem lá um funcionário que ele não gostou, ou a demanda não preencheu o que ele esperava, o movimento foi mais fraco no fim do ano. Como que esse funcionário é desligado da empresa? Nesse caso, a demissão é mais simples pelo contrato de trabalho temporário? É, fim dado o contrato de trabalho, ele vai rescindir normalmente e quitar a empresa, a empresa que intermediou vai fazer a quitação dessas verbas. Porque, na realidade, a empresa já contratou um valor e vai honrar esse valor junto à intermediadora do serviço. Falando em valores, os encargos são menores para o temporário do que para o funcionário comum? É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E no caso da demissão, tem aquela história do aviso prévio, tem os 40% ou não tem? Explica para a gente melhor. Na realidade, como eu falei, esses encargos vão existir normalmente, só que são de responsabilidade única e exclusiva da intermediadora. Então, quer dizer, o empregador não vai ter ônus nenhum, vai ter que pagar os 40% da demissão? É importante deixar frisado, pela reforma trabalhista, não existe mais vínculo, não existe a possibilidade de vínculo entre o tomador do serviço e o trabalhador temporário. O vínculo é exclusivamente com a intermediadora. Tá, então assim, fala para a gente algumas dicas aí para empregadores e empregados nessa época de contratação. Vamos lá. Em relação ao empresário, como eu lhe disse, procurar sempre empresas formalmente corretas. Por quê? Esse produto para um empresário, ele vai se acercar de que ele não tenha futuramente nenhuma implicação trabalhista ou previdenciária, exigir dessa empresa intermediadora a apresentação de guias de fundo de garantia, de depósito previdenciário, para não ter nenhum tipo de surpresa lá na frente. E para o trabalhador, buscar também essa formalidade do intermediador, para que ele não caia em nenhum tipo de armação, que é muito comum nos dias de hoje, e efetivamente possa exercer o seu trabalho numa empresa regular também. O senhor que é advogado trabalhista dessa área, quais são os problemas mais comuns aí na contratação? O senhor falou alguns aqui já, mas o que dá mais demanda judicial, de uma maneira geral? Justamente é a ausência de recolhimento previdenciário e fundiário que acabam desembarcando e desaguando na justiça do trabalho para discussão pela ausência desses depósitos. Ainda tem muito empregador que quer contratar um empregado sem os direitos básicos dele, sem carteira assinada. Tem esse jeitinho ainda no mercado? É, e mais que isso, existe ainda aquele empresário que desconhece, por desconhecimento, e ele acha que ele pode contratar diretamente o temporário e ele vai e faz isso, achando que é um temporário e na realidade acaba contratando um funcionário seletista com vínculo normal. Se eu fui contratado sem alguns direitos, como é que eu provo isso na justiça? Você vai provar basicamente por prova testemunhal, colegas seus de trabalho que vão testemunhar eventualmente que você prestou o serviço, que havia uma subordinação, uma habitualidade, ou seja, que você prestava aquele serviço todos os dias, que você recebia ordens, a questão da subordinação, isso tudo vai caracterizar o vínculo. Mas nessa hora, muita gente que não quer testemunhar na justiça, esse testemunho é exigido pela justiça ou a pessoa tem que aceitar para ir? É uma forma de você provar, a forma mais eficaz do trabalhador comprovar esse eventual vínculo. Mas depende da boa vontade das pessoas. É, o advogado pode simplesmente, na petição inicial, elencar lá no hall de testemunho o nome da pessoa, RG e endereço e pedir que seja intimado a comparecer. É, a pessoa tem que ir para a justiça e tem que falar a verdade naquela história. Verdade, sem dúvida. Tá, o trabalho vai agora, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Sim. Janeiro começam as dispensas, o trabalho temporário. É, acaba-se, se encerra aí o período maior de demanda de temporário, vão se extinguindo os contratos e, eventualmente, quem puder ser contratado vai ser contratado e quem não for vai ter o contrato rescindido. Agora, passou aí, né, dia das crianças, Natal, tem alguns lugares que tem demanda do verão. A gente entrou agora na primavera. Tem trabalho temporário, de acordo com a estação, verão, por exemplo? Onde é que aparecem esses trabalhos temporários? Isso você pode encontrar, talvez, no ramo de prestação de serviço de hotelaria, esse tipo de coisa. Confesso a você que eu nunca vi. Não aqui em São Paulo, mas no litoral. Sim, em locais turísticos, de balneário, no Nordeste, por exemplo, coisas que têm uma procura maior no sentido de férias, né, de ramo de segmento hoteleiro. Agora, eu estou desempregado, eu quero gerar oportunidade, quero criar oportunidade, quero buscar algo de acordo com a estação, com o momento. Como é que é o comportamento dessa pessoa? Como que ela trabalha isso? Ela vai no Sebrae, ela vira microempreendedora individual? Como que funciona, assim? Aí, eu quero abrir uma barraca de cachorro-quente na porta de um shopping, por exemplo. Não deve ser tão fácil hoje em dia com a legislação. O que que diz a legislação? Aproveitar esse momento. Quer dizer, eu quero criar meu trabalho temporário, por exemplo. Como que eu faço isso e como que eu devo proceder? Mas aí, já o trabalho temporário, ele presume a existência de um trabalhador e do tomador do serviço. Aí, nós estamos falando de empreendedorismo, de trabalho individual, de empresa individual. Já se separaria da questão de trabalhador temporário. Mas também é uma alternativa aí para quem está... Sem dúvida, sem dúvida, para quem está desempregado. Aí, isso vai estar, dependendo do segmento, você falou de alimentos. Isso está associado à legislação sanitária e à legislação municipal, que varia de cidade para cidade. Tá. O que mais que a gente pode falar sobre trabalho temporário, de uma maneira geral, nessa época? Uma coisa que... Um outro requisito muito importante que veio com a reforma é a questão da necessidade da empresa proporcionar a esse trabalhador temporário a celebração de um seguro de vida. para evitar, até pela precariedade do vínculo, de proporcionar a esse trabalhador uma segurança no eventual algum tipo de sinistro. Então, o tomador é obrigado a celebrar um contrato, firmar um contrato de seguro de vida. Então, a pessoa tem direito a um seguro de vida. Esse seguro varia? Como que funciona? É. O seguro de vida em si é um seguro que não é muito oneroso para quem vai... Custa quanto, em média, para a empresa? O senhor tem ideia de valor? Depende da quantidade de funcionários. Isso é... Igual o seguro saúde, né? Mais ou menos isso. Tá. Depende da cidade também, da atividade, tudo isso aí tem... Mas é muito caro? O seu futuro não é muito caro, né? Não, não é. Não, não é. Em média, quanto? Se a gente consegue dar um valor? Eu não sei te dizer hoje. Mas, assim, de todos os ramos, eu te diria que é o mais... Só perde, acho que, por residencial. E quanto que a pólice, geralmente, também varia essa pólice? Varia, varia. Aí, isso segue-se muito. A questão, se porventura a convenção coletiva, existem várias convenções coletivas que já prevenham o seguro e esse seguro, em sendo previsto na convenção coletiva, tem que ser estendido ao trabalhador e vai obedecer o que é previsto nessa convenção. Então, o valor... Agora, a questão de horário para o trabalhador temporário, né? Vamos supor, o comércio está muito cheio, o shopping faz um horário estendido, tem um trabalho de domingo. Como é que funciona? Porque vai ser exigido desse trabalhador que ele faça, muitas vezes, mais horas do que ali aquela jornada diária de, se não me engano, oito horas, né? Como é que funciona isso? Como é que é esse acordo entre patrão e empregado? Aí, é muito importante isso que você está colocando. Felizmente, é garantido ao trabalhador, do trabalhador temporário, todos os direitos previstos para o seletista. Ou seja, a jornada de trabalho é de oito horas diárias, com um máximo de duas horas extraordinárias ao dia. Tem que ter um descanso, um intervalo entre as jornadas de doze horas. Ou seja, enfim, toda a jornada de trabalho que é prevista para o seletista, ela também é estendida a esse trabalhador temporário. E essa história de trabalho aos domingos? Aí vai depender da atividade exercida por esse trabalhador temporário. A indústria permite? O comércio permite? São algumas categorias previstas. Inclusive, foi recentemente aprovada uma portaria do Ministério do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, que estendeu a mais algumas categorias a possibilidade do trabalho aos domingos. E no comércio também isso já é uma prática regular já há algum tempo. E em relação ao pagamento de hora extra, extensão, é normal também? Normal, a mesma coisa. O percentual previsto na convenção coletiva dos funcionários seletistas naquela determinada categoria é extensivo ao trabalhador temporário. O comércio tem muita comissão. As pessoas trabalham ali com comissão, com vendas e tal. Como o trabalhador deve ver essa questão? Basicamente, como outras pessoas também, os normais, que a gente chama os seletistas e tal, pagamento é igual? A mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Igualzinho. Todos os benefícios, todos os direitos são iguais. Tá certo, então. Muito obrigado. Bem, gostaria de agradecer a presença do doutor Júlio Conrado, advogado trabalhista. E o programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da TV Alesp, no YouTube. Não só esse programa, como outros programas no nosso canal da Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Vale a pena. Tchau. Tchau.